Música A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene no dia 17 de novembro em comemoração aos 20 anos do programa Câmara Mirim de Joinville. A cerimônia foi realizada no plenário da Câmara de Vereadores do município. A homenagem foi proposta pelo deputado Maurício Peixer do PL, que destacou a importância da iniciativa para a formação política dos jovens. É o desenvolvimento da cidadania nos adolescentes, nos jovens escolares, que aprendem aqui na Câmara de Vereadores o que é política, como fazer um projeto, qual a diferença entre executivo, legislativo e judiciário. E eles participam muito da vida do dia a dia da Câmara de Vereadores. O projeto é coordenado pela Escola da LESC e possibilita a estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental a oportunidade de vivenciar a atuação como vereador, além de conhecer o funcionamento de uma casa legislativa. Em 20 anos de atividades, a Câmara Mirim de Joinville realizou 89 sessões ordinárias e elaborou 114 projetos de lei. Algumas dessas propostas ganharam destaque na Câmara dos Deputados em Brasília. A Júlia, de 14 anos, estudante do 8º ano e presidente da Câmara Mirim de Joinville, é um exemplo disso. Eu apresentei dois projetos que foram para Brasília para serem avaliados, que foi sobre a vacina da dengue na rede pública de saúde e sobre bloqueadores de sinais nos presídios. A coordenadora da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Joinville ressaltou que o propósito do programa é incentivar a democracia e a cidadania dos estudantes. Os jovens, eles entram aqui na Câmara, na Câmara de Vereadores, eles passam um ano conosco tendo treinamentos, eles aprendem a fazer projetos de lei. Tinha um vereador nosso que frequentava a igreja e falou que sempre tinha um problema, que chegavam refugiados lá na igreja e eles queriam achar um trabalho, mas eles não tinham dinheiro para traduzir os documentos deles. Então, o nosso vereador Mirim, ele fez um projeto onde o governo iria fazer essa tradução gratuitamente. Então, esse projeto foi escolhido por Brasília, pela Câmara dos Deputados. Ele ainda não virou lei, mas ele já recebeu o parecer favorável das comissões. A deputada Vanessa da Rosa, do PT, também prestigiou o evento. Esse programa é extremamente importante, porque já dá oportunidade aos jovens de conhecerem um pouco do legislativo, da importância e representatividade que esse poder tem para a sociedade. É uma questão de cidadania e a escola tem fundamental participação nisso. Então, é um programa extremamente relevante e o mais legal disso tudo é a aderência dos jovens. Tanto meninas quanto meninos, eles fazem questão de participar, as escolas se envolvem nesse processo. Tanto meninas quanto meninos, eles fazem questão de participar, as escolas, 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 as escolas